O Atlético já cobrou o escanteio. Ronaldinho levantou para a área, por cima! GOOOOOOOL! O Atlético Ronaldinho! Na bola, saindo do genial pé direito do Ronaldinho. Bola por cima do goleiro. A emoção do Ronaldinho parece estar chorando o gaúcho. Foi abraçado por todo mundo. As lágrimas do Ronaldinho. O Atlético faz 1 a 0. A emoção do Ronaldinho, a festa do torcedor atleticano. O Ronaldinho está com os problemas pessoais. A mãe dele, a dona Miguelina, tem sérios problemas de saúde. Vem se tratando. Talvez por isso a emoção do Ronaldinho. Mandou a bola por cima do Wilson. A bola viajando. Olha só. Ronaldinho com o pé direito, com curva, encobrindo o goleiro. Bola dentro do gol. Foi um golaço, hein? Um golaço do gaúcho. Um para o Atlético, zero para o Figueirense. É isso. Não vou falar nada. Olha aí, ó. Basta ver a imagem.